Música Fala povo, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Retornando aqui com Telltale, Guardiões da Galáxia, episódio 3 Só uma coisa aqui, tá Eu já tinha feito o primeiro e o segundo, vamos fazer aqui o terceiro Iniciar episódio 3 Música Previously on Guardians of the Galaxy You don't know a lot about me, but before I met you guys, there was someone She's gone now, but maybe with that relic I can make her un-gone I know you've got a lot on your mind, but that kid you fought, maybe he does too Promise me in the future, you'll use your words instead of your fists I will, Mom, I promise Thank you, baby The Eternity Forge resides here Pending such time as it can be wielded responsibly Until then, she shall remain entombed across the galaxy Come find me, Peter I'll be waiting for you You're nearly there, Peter I'll be waiting for you I got it, Mom Thanks, baby Another headache? Just a little one Stop worrying It's fine Just took me by surprise Didn't look like a little headache Nothing I can't handle Especially with you looking out for me I better get that prescription before the pharmacy closes Stay out of trouble till I get back, okay? Be good I know that's not always easy for you I'll be a perfect little angel Like always Hmm, I better hurry back then I'll be back soon Hey, Pete Hey, Mr. Pinkle Here to get that mixtape copied? Yeah Sure is a nice thing to do for your mom How's she doing anyway? How's she doing anyway? She's fine Well, glad to hear it Both sides Come back in about an hour And it'll be ready Hey, Petey You make that mixtape for your boyfriend? Ha 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 Sempre tem que ter um What are you doing here anyway? You don't have money Everyone in town is talking about it Your mom can't even pay her medical bills She's been going door to door asking for help Like some pathetic loser She's probably off looking for change in the sewers right now Yeah, maybe she'll get lucky and find a quarter I'll be a liar So it's all true then Ha 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 Ah, sucks to be Peter Quill You're going to cry now? Huh? What are you going to do about it? You done yet? Elephant ears? You must get great reception with those things Nah, I'm not done But your mom? She sure is My dad goes drinking with her doctor Told him everything Guess she didn't feel like it was important enough to tell you Ha 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 Check it out Dead woman walking What's the point? Drugs ain't going to help My dad says you're going to die anyway Where did you get those bruises? Huh? Your dad? Or does your mom have a good swing too? I'm going to go to your funeral just to see your son cry Valentão é sempre assim Todo lugar do mundo You kept your promise You didn't fight that jerk I'm proud of you, Peter Even though I didn't set a very good example Na internet, no Brasil, em qualquer lugar The things he said I'll let my emotions get the better of me You slapped him? That was awesome! No, that was... Not awesome, Peter He said you were dying, Mom Is that... True? Find me, por favor. Eles estão tão perto, Peter. O que é? Como eu fui para casa? Como eu fui para casa? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Olá, Gamora. Oh, hey, Gamora. Come on, Nebula. Você pode fazer melhor do que isso. Não, Nebula. É eu, Peter. Você gostou de um pouco, e definitivamente não quer matar. Ah, caramba. Ei, ei! Espera! Gamora! Ficou, Nebula. Você precisa ser consciente de tudo que você está em torno de você. Perceções são apenas importantes como a força e a velocidade. Não é importante quando estou ficando aqui. Eu quero usar o que você me ensinou, em algum lugar fora dessa sala. Eu estou cansado de fazer o mesmo tempo e sempre. Cada dia. Be patient, Nebula. Você vai ter uma chance rapidamente. Então eu preciso de paciência, também? Você vai ter uma chance rapidamente. Parece que você perdeu seu ato. Há um pouco. Ahahahahahah! Ah! Não! Isso foi realmente um pouco impressionante. Um pouco? Eu não posso... Gomorra, você está me machucando! Pai... Ah! Nebula... Você tem crescido muito. Pai... Você pode ser o maior assassino da galáxia. Você não concorda, Gomorra? Eu tenho. Ela chegou muito longe. O que uma alegria surpresa. Talvez, sendo bestado por sua irmã, lembre-se a importância da humildade. Eu tenho uma missão para você. Você vai para um Kree outpost no planeta Faleon. Onde você vai encontrar o General Tarval. Ele chegou em posicionamento de algo que eu preciso. Um dispositivo. Gomorra, você vai pegar o dispositivo para mim. Você, Nebula. Você vai matar o General. Você vai matar o General. Obrigado, pai. Eu prometi. Eu prometi. Eu vou succeder. Eu sei que você vai, filha. Eu sei que você vai, filha. Gomorra. Você sempre foi minha favorita. Mas você ficou lindo. Estão fracida. Estão fracando. Acir me pergunta para a Nebula para me levantar. Para que ela seja capaz ou não. Vamos não disserirá-la. Valormente. Mas você já tem, Gomorra. Agora, você não iria irar com você. Meus irá completar. Você vai citar. lentamente. E Gamora, eu sei que você não importa mais, mas se você falha, sua irmãs irão pagar por suas mesmas. Dê Nebula que eu desejo falar com ela. Tudo bem? O que está acontecendo? Eu não consegui ouvir você, mas, pai, você não parece feliz. Gamora? Thanos quer falar com você. Com eu? O que está acontecendo? A família é muito estranha. Tem momentos que eu sinto que existem laços e tem momentos que, sei lá, parece que eles são militares e mais nada. Eu acho que isso é isso. Minha chance de me provar. Ou me falhar miseramente. Você não pode se escragar isso, Nebula. Se você fizer... Eu sei o que acontece se eu fizer. Eu não vou deixar o pai descer. Vamos só fazer isso. Vamos lá. 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 Que merda. Vamos lá. 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 Você sabe como ele se sente? Eu posso te mostrar, mulher fria! Oh... não... não importa. Posso te mostrar? Por favor, eu não quero fazer nada. Veja... Peter Quill está... Ficado com orgulho sobre a sua amizadeira. Isso faz as partes de seu corpo crescer. Meu Deus... Ficado com orgulho sobre a sua amizadeira. Ficado novamente! Ficado novamente! Com grande prazer! Oh, isso não vai acontecer bem. Ah... O que emoção foi? Eu... não acredito que eu deveria dizer isso. Sexual. Você vê... Eu sou um empathe. Eu posso ler as emoções de outros. É minha responsabilidade de ajudar o Celestial Decide o fato da Forge. Isso realmente pode acontecer. Oh, ela tem que conhecer o resto da equipe. Sim... Introducê-se uma pessoa emocionada em uma equipe que é emocionada. Porque ele é muito mais sensível. Quem devem tentar antes? Quem devem tentar antes? Grut. Eu tenho apenas uma pessoa. Amém.